Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, tá? Se inscreva, por favor, né? Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares, tá bem? Gente, hoje a família tá aqui, o meu do vídeo tá aqui. Say hello, bebê. Say hi, bebê. Diz olá, amor. Não? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar na horta, hoje a família vai... É, meu filho, diz ao pessoal o que vamos fazer, diz. Uau, eu tenho um filho super dançarino. Ele já tá quase pra andar, é que aqui no chão ele não consegue, mas as perninhas dele já tá bem durinhas. Mas logo é o caminho. É. Aí eu não vou precisar dessa aranha, não. Ah, então, gente, hoje nós vamos limpar a horta, né? Porque ela tá muito cheia de mar. Meu marido tá ali, ele tá colocando as estacas. Oi, filho. É? Será que vai mal? Então a gente vai... É, tá muito molhado, Bruna. É, tá muito molhado. Aí, então, a gente vai limpar, né? Tirar o mato. Tá muito sujo. Muito suja a horta. E é isso. Hoje é dia de trabalhar. Na plantação, não é verdade? Ajuda, mãe. Rápido, mãe. Eu acho que meus filhos não vão me ajudar, não, sabe? Eu acho que tem alguém mais interessado em andar de moto. Uou, 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 mamãe. Não, não precisa. Ele tá... É sem terra? Não, Bruna, é açaí. Ele tava comendo açaí. Uou. Olha só. Gente, a grama não nasceu. Não sei o que aconteceu com a nossa grama. Não quer pegar. A da frente tá mais bonitinha, mas essa aqui não pegou, não. Tá dessa situação. Eu acho que a grama não vai nascer mesmo, não. Ó. Ela! Bem, bora trabalhar, né? Então, eu acho que a gente tem uma grama aqui. E aí Ela! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí